Então, gente, outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, como fixar uma guia? Porque você vê que eu estou com várias guias abertas e pode acontecer de fechar uma guia e fechar outra e o Google vai abrindo várias guias à medida que você vai navegando pelos aplicativos, pelos ambientes. Então você pode querer, de repente, fixar uma guia para não correr o risco de fechá-la sem querer. É muito fácil de fazer. Você clica na guia de mexer nada, eu quero fixar essa guia da Invermestra. Cliquei aqui, ó, fixar guia. Olha, muito fácil. Vou fixar agora o meu brochete. Clico com o botão direito, fixar guia. A guia fica menorzinha, com o simbolizinho do aplicativo ou da página que você está. Se você quiser liberar essa guia, volta com o botão direito nela e liberar guia. Ela abre de novo se você quiser fechar. Viu, gente, como é fácil? Uma dica rápida, boa, mas essas diquinhas vão fazer toda a diferença na nossa navegabilidade, não é mesmo? Vamos lá e obrigado.